Vem se envolver com a tropa aí, ó Se envolve com os caras aí, ó DJ Arturzinho DJ LV da MDP Os caras te fazem conhecer o mundo, pô O mundo da putaria, é O mundo que nós vive, pô Já deu fuga na mamãe Não tem hora pra voltar Ela tá de rolezão Pronta pra surtar Antes ela não queria Só que hoje tá na minha E vai descer na xerequinha Sobe a xerequinha Por cima do pau Ela sente que vai descer na xerequinha Sobe a xerequinha Por cima do pau Ela sente que vai descer na xerequinha Sobe a xerequinha Por cima do pau Ela sente que vai descer na xerequinha Silêncio aí Ela sente que vai descer na xerequinha Que eu tô te botando Jovem bem baixo Senta no talento Sem parar nós dois ficando Faz silêncio aí Meus vizinhos não podem ouvir Que eu tô fortemente te botando Jovem bem baixo Senta no talento Sem parar nós dois ficando Faz silêncio aí Meus vizinhos não podem ouvir Que eu tô te botando Jovem bem baixo Senta no talento Senta no talento Sem parar nós dois ficando Vamos novinha sua filha da puta Não para com isso eu tô achando bom Pega minha pica chupaça e não puxa E comenta com a amiga que nós é Então joga xerega mozão Joga xerega mozão Que nós te pega te taca e te bota E machuca sua puta te dar um tapão Então joga xerega mozão Joga xerega mozão Que nós te pega te bota e te taca E comenta com a amiga é viver a puta Dizem que tu ia se apaixonar Aqui tu vai querer voltar To sempre foi te catucar Tu só não pode se apegar Aí tu brotou pra dar xerega e viu que aqui não tem perdão Só sessão de pau na xerega e até te chamo de emoção Não levar pro coração, só com a tua coração Não quero relação com a tua xeré que é só tapão Tu brotou pra dar xeré que viu que aqui não tem perdão Só sessão de pão na check até te chamo de mozão Não levar pro coração, só com a tua xeré que é só tapão Não quero relação com a tua xeré que é só tapão Com a tua xeré que é só tapão Com a tua xeré que é só tapão